Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou ensinar pra vocês aqui uma coisa muito boa, sabe? Isso aqui é uma capinha de celular, né? Transparente, ela é mais em conta, ela é baratinha, as outras são muito caras. Hoje tá 50, 60 reais, uma da colorida comum, colorida. E essa aqui é muito fácil dela ficar linda, maravilhosa, com preço bem em conta. Olha, ó, aqui ó, eu tenho meia folha de papel crepom, meia folha só, viu? Eu vou colocar aqui agora, eu vou colocar água fervendo no papel, ó. Viu pessoal, vou colocar água fervendo aqui no papel, olha o tanto que isso aqui é fácil de fazer. E é uma bênção, gente, é uma bênção. Agora eu vou colocar a capinha aqui. Vou colocar a capinha transparente, aquela baratinha, viu? Aquela bem barata, eu paguei, o que? Eu vou até falar pra vocês, paguei 15 reais nessa transparente aqui. Mas baíno, ela fica amarelada, né? Ela fica bem feia. E fazendo isso aqui com ela, ela não fica feia. Ela fica linda, 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 linda. Eu vou mostrar pra vocês o meu celular com a capinha transparente, como ficou bonito, gente. Ó, como ficou bonito o meu celular. Olha só. Olha que beleza que ficou o meu celular, né? Ó, é capinha baratinha. Até nem comprei, era velha que tava aqui em casa. Eu peguei e fiz isso com ela, ó. Ficou linda, né? Ficou linda, maravilhosa. Agora eu tô fazendo uma azul. Ó, eu tô fazendo uma azul. Você põe aqui, deixa aqui uns 10 minutinhos, pra ela pegar bem a cor, tá? Uns 10 minutos, tá bom. Ó, pessoal. Olha que lindeza ficou essa capinha. Olha aqui, tá muito quente, ó. Olha que linda ficou. Olha. Que maravilha, né, gente? É isso aí, faz aí, gente. Ó, vocês vão pagar baratinho demais e vai ficar bonita, colorida. Você põe a cor que você quiser. O meu é para os vermelhos. Esse aqui eu tô fazendo azul. Tem amarelo, tem verde. Tem azul clarinho. Tem toda cor. Viu? Viu? Dava pra fazer mais umas duas ou três aqui. Mas eu não tenho outra. Olha que beleza. Que linda, né, gente? Então, faz aí. O nosso vídeo de hoje foi este, né? Um vídeo pequenininho, simples, mas pra ajudar. Pra ajudar porque é baratinha. As outras são muito caras. Então, aí você pode comprar. Pode variar de capinha, pode fazer amarelinha, pode fazer verde, rosinha. Ah, tem cada cor bonita, gente. Olha aí que beleza. Viu? Faz aí, pessoal. Faz aí. Faz aí que vocês vão achar bom demais pelo preço. O papel crepom. Aqui eu tô pagando R$2,50 muito papel. É uma folha enorme que dá pra fazer bastante, né? Então, é isso aí, tá, gente? Fiquem todos com Deus. Faz aí. Eu quero sempre o melhor pra vocês. Tudo que eu ensino pra vocês é coisa simples, boa, fácil de fazer e econômica, tá bom? Então, faz aí, tá? Ó, um beijo no coração de todos que acompanham o nosso canal. E... Fiquem todos com Deus, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.